Fala galera, Mr. Geek falando, sejam muito bem-vindos ao Coisa de Geek. Galera, vou trazer para vocês hoje uma opção de microfone para lives e streams sensacional. Vocês gostaram tanto do outro microfone que eu recebi da Fifine, que realmente é sensacional, que eles me enviaram um outro microfone bacana, que é o K651. Esse microfone aqui, show de bola, com uma qualidade excepcional. E se você quer saber tudo sobre esse microfone, fique com a gente. Bem galera, a Fifine, ela realmente, ela traz bastante qualidade aí em vários microfones para você estar utilizando no seu dia a dia, nas suas lives, para as suas gravações, para os seus streams. Realmente tem uma infinidade de equipamentos sensacionais. E ela está com um lançamento aí fresquinho, que é esse microfone aqui, que é o microfone K651 Ampli Rocket. É um microfone, ele já vem completo, ele já vem já com a base sustentável para ele. Ele vem com esses LEDs aqui, que, meu, é show de bola, dá um design, assim, um visual muito bacana. E hoje vamos utilizá-lo e testá-lo e mostrar tudo sobre esse microfone, que realmente é bacana e tem bastante qualidade. Esse, diferentemente de outros microfones, esse não é um microfone condensador. Esse microfone é um microfone dinâmico, então você tem que estar frontalmente para você estar tendo a melhor experiência e a melhor qualidade de áudio possível. Então isso é muito bacana para você estar utilizando nas suas lives aí, porque você vai estar captando o menor ruído em torno e vai estar concentrado exatamente o som frontalmente ou um pouco lateralmente. Vamos fazer os testes aqui gerais para você saber sobre tudo sobre esse microfone aqui. Então, a princípio, vamos fazer o quê? O unboxing dele para vocês conhecerem e tudo o que vem dentro dessa caixinha aqui. Bem, galera, agora vamos ver tudo o que vem dentro desse microfone e dessa caixinha aqui, beleza? É um microfone realmente muito bacana. Dentro da caixa dele, eu tenho um guia com todas as informações que você precisa necessariamente para você estar instalando ele. Então vem tudo muito bem detalhado. Vem uma cartinha de agradecimento bem bacana. Cada caixa aqui está tudo separadinha. Vamos ver o que tem em cada uma delas. Nessa caixa aqui eu tenho... Eu tenho a base do microfone. Olha só, que bacana. Aqui está falando que é onde você tem que estar utilizando, né? Ou seja, aqui é a parte superior. Aqui é onde você tem que estar plugando ele. E aqui é onde tem toda a parte de LED, onde você vai estar utilizando e acendendo as luzinhas. Aqui na parte superior aqui, ó, eu tenho um cabo tipo C que vai estar alimentando esses LEDs aqui. Vamos ver essa outra caixa aqui, o que eu tenho nela. Nessa caixa propriamente dito, acho que vem o microfone, que lá está muito bem embalado. Vamos abrir aqui. E é exatamente isso, galera. Olha só que bonitinho. Pequeno. Muito bem seguro. Olha só. Olha que show de bola esse microfone. Vem com o sorrisinho da Fifine. Aqui ele vem o botãozinho de mudo. Ele muta e ativa. Ele não tem nenhum controlador de volume, tá? Isso aqui você vai estar controlando diretamente no seu próprio sistema que você estiver utilizando. Mas, meu, muito pequenininho e muito bacana. Aqui eu tenho duas caixinhas. Nessa primeira caixinha aqui. Aqui seria... Aqui é onde que você vai estar prendendo. Então, sem segredo. E o bacana desse microfone, galera, é exatamente isso. Ele já vem completo e está com um preço muito bacana. Ó, aqui eu tenho dois cabos. Uma coisa que me chama a atenção, realmente, é a qualidade e a atenção que eles têm nos produtos deles. Olha que cabo bonito. Vem todo marcadinho da Fifine. Ó, vamos colocar aqui. Ó, isso aqui é para o microfone. E esse aqui é para a parte de LED. Então, eles especificam cada um para você estar utilizando. Muito bacana mesmo. E esse microfone, durante esses próximos dois dias de lançamento desse vídeo, no dia 21, 22 e 23 de fevereiro, ele vai estar com preço aí de lançamento. Show de bola. E o link vai estar na descrição desse vídeo aqui. Então, caso você queira adquirir esse microfone, espero que você adquira. para dar aquela força para o canal, é lógico. E, realmente, você vai gostar bastante aí. Vai estar utilizando ele nos seus jogos aí, Xbox, vai estar no PC, enfim. E nos seus streams, caso você faça. E, realmente, vai ser show. Nessa caixa aqui, vou abrir aqui essa parte. E aqui, basicamente, é o braço mesmo. Bacana. Ah, galera, e se você está curtindo esse vídeo, então se inscreva no canal e ative todas as notificações. Bem, galera, microfone devidamente instalado. Aqui nós temos todo o suporte, o braço mecânico que vem junto, montadinho, bonitinho. Aqui o microfone, vem a estrutura onde se encaixa e aqui vem a parte de LEDs. Agora, ainda estou utilizando o meu microfone aqui de lapela, que vocês estão ouvindo aí. E, daqui a pouco, eu vou estar ligando o microfone e a gente vai estar ouvindo a minha voz diretamente desse microfone aqui. A princípio, vou passar algumas peculiaridades dele. Aqui na parte superior, eu tenho um botãozinho, ó. É onde eu altero a cor do LED dessa parte traseira aqui. Eu achei isso bem legal. Dá para deixar de qualquer cor. Eu achei bem interessante. Para você estar mutando ele, porque esse microfone, ele não tem um sistema de volume, de aumentar ou diminuir. Você tem que controlar isso através do aplicativo que você estiver utilizando para gravações de som. No meu caso, eu vou estar utilizando o Audacity para estar gravando o som, né, que eu estarei falando nele, que fica muito mais fácil também. Então, ele só tem o quê? Para mutar e para desmutar. E aí, é só apertar um botãozinho aqui em cima, ó. Aqui está desmutado. Quando está vermelho, ele mutou novamente. Então, aqui você tem o controle de quando você está falando ou de você não estar falando. E, do mais, a estética dele realmente é muito bacana. Lembrando que esse microfone não é um microfone condensador que pega em volta, né, esse é um microfone dinâmico. Então, ele vai pegar o áudio quando você fala frontalmente nessa região aqui, tá? Então, isso você tem que estar sempre atento. Isso vai eliminar o quê? Os ruídos em torno de onde você estiver gravando. Então, se você falar frontalmente, ele vai pegar exatamente o som da sua voz. Se tiver algum som de fundo, ele não vai estar pegando tão quanto isso ajuda bastante quando você está fazendo gravações e tem um som lá longe. Nesse sentido, esse microfone é bem bacana. Vou estar ligando ele aqui para vocês verem aí a qualidade de áudio agora. Bem, galera, agora eu estou falando diretamente pelo microfone, ou seja, frontalmente, ó. Um pouco lateralmente, mas frontalmente, onde ele vai ter uma melhor qualidade. Se eu for para os lados, ó, eu vim aqui para o lado de cá e eu vim aqui para o lado de cá, vocês podem ver que o som já fica um pouco mais longe, ó. Aqui e aqui. Agora, quando eu estou falando frontalmente mesmo, o som e a qualidade de som fica muito bacana. Então, provavelmente, agora vocês estão ouvindo um som muito melhor, muito mais encorpado, porque eu estou falando frontalmente. Se eu me afasto um pouco mais dele, eu já perco o som. Vocês estão ouvindo um som maior, mais longe, né? E aqui eu estou falando frontalmente, então ele vai pegar uma qualidade muito melhor de som. Então, caso para você estar utilizando aí nos seus streams, nas suas lives, em gerais, sempre tente falar sempre mais frontalmente desse microfone, com essa estética que realmente é muito bacana, que você vai ter uma qualidade de áudio muito legal. Eu, particularmente, gostei bastante e nas minhas próximas lives, com certeza, eu vou estar utilizando ele. E lembrando, galera, que esse microfone, ele está em promoção de lançamento agora do dia 21 até o dia 23 de fevereiro, com uma promoção de lançamento lá na Store da Fifine, que eu vou estar deixando o link aqui na descrição. Então, é só você estar clicando e estar acessando e comprando esse microfone aqui, que já vem com toda essa estrutura aqui. É só chegar, montar e usar, que vocês vão curtir demais. Bem, galera, espero que você tenha curtido e gostado desse vídeo aqui e desse microfone, que realmente tem uma qualidade sensacional. Eu curti bastante, provavelmente, nas minhas próximas lives, vou estar utilizando ele, então fique no aguardo aí. Então, clica na descrição aqui desse vídeo, tem um link lá na AliExpress, diretamente da Store da Fifine, para você acessar e comprar esse microfone que está show de bola, e entre outros microfones bacana demais. E para você ficar sempre antenado sobre esse mundo da tecnologia, de coisas geeks bacanas, e sobre projetores, telas, comparações, se inscreva no canal e ative todas as notificações. E não deixe de deixar o like, galera, que isso fortalece bastante o canal. Valeu, galera, brigadão e fui!